Temos aqui uma equação que envolve expressões racionais e, como sempre, sugiro que comecem por fazer pausa no vídeo e tentem resolver a equação sozinhos. Muito bem, vamos então resolver isto juntos. À primeira vista, o que dá a esta equação um ar mais assustador é termos denominadores onde aparece o x. Por isso, a primeira coisa que vamos fazer é tentar livrar-me-nos deles. Para eliminarmos o x menos 1 no denominador do primeiro membro, vamos multiplicar ambos os membros da equação por x menos 1. Vamos multiplicar o primeiro membro por x menos 1 e vamos multiplicar todo o segundo membro também por x menos 1. E recorde que estamos a fazer isto para deixarmos de ter este denominador no primeiro membro. Depois, também não queremos ter este x mais 1 neste denominador. Por isso, vamos multiplicar ambos os membros da equação por x mais 1. Multiplicamos o primeiro por x mais 1 e multiplicamos o segundo por x mais 1. E com o que é que vamos ficar? No primeiro membro, este x menos 1 anula este x menos 1. E o que é que nos sobra? Vamos ficar com x mais 1 a multiplicar, x mais 1 a multiplicar por menos 2x mais 4. E isto será igual com o que é que ficamos no segundo membro. Se multiplicarmos estes dois fatores por 3 sobre x mais 1, o x mais 1 anula o denominador. E ficamos com 3 a multiplicar por x menos 1. E depois temos este menos 1 a multiplicar também por estes dois fatores. Mas talvez já tenham reparado no que temos aqui. Ao fazer x menos 1 vezes x mais 1, o que temos é um produto do tipo a mais b vezes a menos b. E este é um caso notável com que já trabalharam antes e que é igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou, neste caso, x menos 1 vezes x mais 1 é o mesmo que x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, ao multiplicar menos 1 por x ao quadrado menos 1, ficamos com o simétrico deste fator. Ou seja, com menos x ao quadrado menos 1. Portanto, o que fizemos no segundo membro foi aplicar a propriedade distributiva deste produto em relação ao que tínhamos dentro de parênteses. Ao multiplicar este produto por 3 sobre x mais 1, o x mais 1 no denominador e o x mais 1 deste produto anulam-se. E ficamos apenas com o x menos 1 para multiplicar por 3. Quando multiplicamos menos 1 por este produto, ou melhor, por este fator aqui, ficamos apenas com o seu simétrico. Agora, vamos continuar a simplificar as expressões que temos em cada membro. Aqui, vamos multiplicar x por menos 2x e ficamos com menos 2x ao quadrado. Depois, temos x a multiplicar por 4 e ficamos com mais 4x. Em seguida, multiplicamos 1 por menos 2x e ficamos com menos 2x. E, por último, multiplicamos 1 por 4 e ficamos com mais 4. E isto vai ser igual... No segundo membro, vamos ficar com 3 vezes x, que é 3x. 3 vezes menos 1, que fica menos 3. E depois temos este sinal de menos, que nos dá o simétrico do que está no interior dos parênteses. Ou seja, vamos ficar com menos x ao quadrado mais 1. Temos alguns termos semelhantes, por isso podemos simplificar mais um pouco. Estes dois termos são semelhantes e estes dois termos são semelhantes. Ficamos com menos 2x ao quadrado e depois temos 4x menos 2x. Logo, vamos ficar com mais 2x mais 4, o que será igual a menos x ao quadrado mais 3x, menos 3 mais 1, que é menos 2. Agora, vamos arrumar todos os termos não nulos no primeiro membro da equação. Como? Adicionando o simétrico de cada termo que está no segundo membro aos dois membros da equação. Vamos, então, adicionar o simétrico de menos x ao quadrado, ou seja, mais x ao quadrado, o simétrico de mais 3x, que é menos 3x, e o simétrico de menos 2, isto é, mais 2. Agora, claro, vamos também adicionar todos estes novos termos ao primeiro membro para mantermos a igualdade. Vamos adicionar x ao quadrado menos 3x mais 2. E como é que vamos ficar agora? Vamos ficar com... Ora, x ao quadrado menos 2x ao quadrado é igual a menos x ao quadrado. Menos 3x mais 2x é o mesmo que menos x. E 2 mais 4 é 6. Agora, no segundo membro, o que é que temos? Acrescentamos estes termos precisamente para anular todos os que já lá estavam. Portanto, vamos ficar com 0 no segundo membro. Em seguida, vamos tentar fatorizar a expressão que temos no primeiro membro. Mas isso será mais simples de fazer se tivermos o termo de grau 2 com um coeficiente igual a 1. E, neste momento, ele tem menos 1 como coeficiente. Vamos, por isso, multiplicar ambos os membros da equação por menos 1 para trocarmos os sinais de todos os termos. Vamos multiplicar aqui tudo por menos 1 e também aqui vamos multiplicar por menos 1. No primeiro membro, vamos passar a ter x ao quadrado mais x menos 6. E isto será igual a 0. 0 vezes menos 1 continua a ser 0. Agora, para fatorizar esta expressão, precisamos de encontrar dois números cujo produto seja menos 6. Vão ter de ser dois números de sinais contrários para que o seu produto seja negativo. E cuja soma seja 1, o valor do coeficiente do termo de primeiro grau. Deixa eu ver... 3 e menos 2. 3 e menos 2 funcionam, porque 3 vezes menos 2 é menos 6 e 3 menos 2 é 1. Portanto, podemos reescrever esta expressão como x mais 3 vezes x menos 2, o que continua a ser igual a 0. Então, queremos saber quando é que este produto será igual a 0. E para isso acontecer, pelo menos 1 destes fatores terá de ser igual a 0. Ou seja, isto acontece quando x mais 3 é igual a 0 ou quando x menos 2 é igual a 0. E isto vai acontecer quando x for igual a menos 3, ou quando x for igual a 2. Qualquer um destes valores é a solução desta equação. E porquê é que não vos estou a dizer que é a solução desta equação? Porquê é que não coloquei um equivalente nesta passagem aqui? Reparem que na equação inicial, tínhamos dois denominadores que fizemos desaparecer e em ambos aparecia a nossa variável x. Como não podemos dividir por 0, temos de ter o cuidado de garantir que o x não toma valores que tornem as expressões que se encontram nesses denominadores 0. E quais serão estes valores de x? Aqui temos x menos 1. Ora, isto será 0 quando x for 1. E aqui temos x mais 1, o que só será 0 quando x for menos 1. Portanto, para que estas duas equações sejam equivalentes, temos de acrescentar aqui uma condição. Temos de dizer que x tem de ser diferente de 1 e x tem de ser diferente de menos 1. E como queremos que todas as equivalências seguintes se mantenham, temos de acrescentar esta condição por aí abaixo. Vamos ter de respeitar sempre esta mesma condição. Vamos ter x diferente de 1 e x diferente de menos 1. x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Aqui vamos ter a mesma condição. E aqui também. Aqui temos a mesma condição. E aqui, aqui também temos. Ora, vamos lá olhar para a nossa resolução novamente. Dissemos que as soluções desta equação seriam menos 3 e 2. E agora estamos a dizer que para também serem solução desta equação, o x não pode ser 1 nem menos 1. Bem, uma informação não choca com a outra. Nenhuma destas condições anula as soluções que encontramos. Portanto, ambos os valores pertencem ao conjunto solução da equação inicial. Ou seja, x pode ser igual a menos 3 ou x pode ser igual a 2. Para terminar, quero apenas salientar que, tal como já aconteceu noutras situações, esta não é a única forma de resolver esta questão. Por exemplo, depois de escreverem a equação na forma canónica, também poderiam ter aplicado a fórmula resolvente para equações de segundo grau. A resolução teria um pouco mais de passos, mas chegariam às mesmas conclusões.